Então pessoal, para quem não conhece, é a avenida Beira Mar Onde é bastante sol Então a velocidade aqui é controlada 40 km por hora, vamos devagar Então boa parte da rede hoteleira Esta aqui, da cidade de Fortaleza Então assim, a gente vai dividindo as imagens entre a orla, faixa de praia e areia E os hotéis, então aqui a gente encontra vários hotéis Ponta Mar Hotel E aí, faixa de areia Então a gente tem vários quiosques agora, foi recentemente revitalizada A gente está na altura do número 2270 2300 e assim vai Hotel Bourbon Aqui a gente encontra várias estruturas, muita estrutura aqui para passeio Farmácias, hotel luzeiros aqui, passando em frente McDonalds Aqui a conhecida feirinha de artesanato aqui da avenida Beira Mar A gente tem vários comerciais, pizza hut där O momento Está toda Melhorada Aqui o clube do náutico Aqui é o clube do náutico O clube do náutico as bicicletas compartilhadas ali praia mar está na velocidade relativamente baixa aqui é o jardim japonês do nosso lado direito estou tentando mostrar aqui estamos na altura do número 3430 aqui é um excelente lugar pra fazer esportes náuticos aqui ele aqui 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 Natação Grand Marquise, um excelente hotel São oito horas e sete minutos Eu adoro o teste Estou usando o pês Próximo Um pouco a menção Pra eu estar aqui Chegada até o final, quando eu vou dar vídeo Eu acho que o avião Isso é só o dança de água Dança de água Eu acho que é uma espécie E aí Vamos lá. A área da fábrica Dona Benta, da indústria Dona Benta. Também essa região aqui é a região que os caminhões, tanques de combustível vem em reabastecer e fazer toda a distribuição pro resto do estado. Aqui é a avenida José Sapuóia, então aqui os caminhões ficam estacionados para ser carregados. Aqui é a região do Porto, no Curipe e também a... não sei se seria uma central de abastecimento aí de armazenamento e combustível de distribuição aqui da Petrobras. Aqui é a região do Porto. Isso aqui é o início da avenida Santos Dumont. É a avenida famosa aqui em Fortaleza e aqui é uma pracinha que já seria a... A Praia do Futuro mesmo. É... Ali mais à frente ali a gente tem o Hotel Vila Galé. A esquerda do vídeo aqui a gente tem o Hotel Vila Galé. Fortaleza. É... 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 Que estrutura exata é essa daí. E aí a Duna da Sabiaguaba, pessoal, o pessoal sobe aí, muito legal aí, né? Vamos pra frente, hein? Uau, a fotozinha, a fotozinha.